Muito bem gente, boa tarde para você, hoje 22 de março de 2016 a gente vai apresentar para você aqui uma das figuras mais emblemáticas da comunicação de Rio Bonito sobretudo da Super Rádio Tupi 1340 AM Leste Fluminense, comunicador, parceiro, colega de trabalho meu amigo Eurivaldo Silva, figura muito querida, um grande colega de trabalho e alguém que tem uma audiência muito interessante aqui na Super Rádio Tupi Eurivaldo, é natural do Nordeste do nosso país, é um cara que é especialista nessa música de raiz no forró, essa coisa toda, eu tenho um prazer grande de ser amigo desse comunicador Quanto tempo, Eurivaldo, que você está no Rio de Janeiro e no grupo aqui que comanda o Super Rádio Tupi? No Rio de Janeiro eu cheguei em 1971 71, então lá se vão, 45 anos Isso aí, cheguei no Rio com 17 anos de idade e aqui na Rádio Tupi eu estou há 5 anos e no rádio 25 25 anos de rádio Agora Eurivaldo, essa chegada sua ao Rio de Janeiro se dá por conta daquela fuga natural do cidadão nordestino que, por conta da seca, por conta do desemprego ele vem para o Rio de Janeiro ou você vem para cá com 17, 18 anos exatamente para conhecer novos ares, para experimentar Qual foi a razão dessa chegada sua ao sudeste? A minha história é um pouquinho diferente, mesmo porque eu sou, como é que eu posso dizer Eu fui contemplado pela natureza, eu sou filho único, a minha família tem uma certa condição Na realidade eu vim embora por vontade mesmo de vir para um grande centro Eu não tinha necessidade de vir não, mas eu morava em uma cidadezinha pequena Você é natural de onde lá exatamente? Monteiro, Paraíba Monteiro, na Paraíba Na época tinha 15 mil habitantes, hoje tem 30 Mas eu sempre gostei de lugar grande, gostei de praia E lá não tinha, era meio pouco distante Então eu tinha um sonho de vir para o Rio de Janeiro Primeiro eu fui para São Paulo, antes de eu vir para o Rio de Janeiro Eu morei 6 meses em São Paulo e depois eu vim aqui para o Rio de Janeiro E estou aí até hoje, casei aqui, 4 filhos, 4 netos Eurivaldo, São Paulo você morou 6 meses e depois no Rio de Janeiro e tal Mas que diferença que você vê de uma cidade para outra? Você que é um cara que vem de fora, que acabou analisando essas duas cidades Talvez as mais badaladas do nosso país Qual a diferença que você vê? Para viver qual é o melhor? O Rio de Janeiro é bem melhor, São Paulo é muito corrido São Paulo é muito corrido, é loucura Eu morei em São Bernardo do Campo e ali tudo é mega São Bernardo, Diadema, São Caetano, São Paulo, tudo colado Realmente é muito grande, é uma correria muito grande Aqui no Rio é tranquilo, nunca fui assaltado E aqui no Rio de Janeiro, você sempre viveu nesse eixo Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo até Rio Bonito? Ou já conheceu o norte do estado? Não, não Eu vim na realidade para Niterói Eu morei 6 anos em Niterói, casei, fui morar em São Gonçalo E estou até hoje em São Gonçalo São Gonçalo para mim é o melhor lugar do mundo Hoje se eu ganhasse na loteria, eu não iria morar na Barra, eu iria morar em São Gonçalo Então você discorda do Eduardo Paes quando diz que o interior é uma cidade de Emigo Eu acho que ele nunca foi em Maricá, ele não conhece Maricá Maricá é um lugar fantástico, aquelas praias, tem cachoeira Você está pertinho de Araruama, está pertinho de Saquarema, está pertinho do Rio de Janeiro Se você tiver um bote, você atravessa a Baía de Guanabara, chega na zona sul do Rio de Janeiro Se o prefeito Coacó quiser me dar uma casa, hoje eu moro em Maricá com o maior prazer Esse é o nosso amigo Eurivaldo Silva Eurivaldo, e por conta dessa lógica de você vir do Nordeste e tal Que surge essa empatia sua com a música de raiz, com o forró, dentro do rádio Como é que foi isso? Ou foi por acaso? Ou você lá não curtia isso? Não, eu na realidade, a minha vida toda eu fui comerciário, trabalhei em grandes empresas E não era muito ligado à música não Eu fui a Paraíba, encontrei com um cantor lá, amigo meu, Flávio José E ele pediu pra mim fazer um trabalho de divulgação do trabalho dele aqui no Rio E aí eu comecei a frequentar a Rádio Globo com o Saudoso Antônio Luiz A Manchete com o Paulo Bob, a Bandeirantes Comecei a conhecer essas rádios E um dia eu cheguei numa emissora de rádio pra divulgar o trabalho E o cara, o dono da rádio, falou pra mim Olha, eu tenho a maior vontade de ter um programa de forró Mas eu não tenho um comunicador que entenda pra fazer o programa Eu disse, mas eu também, nunca peguei no microfone Ele falou, não, você vai fazer o programa, eu vou operar a mesa pra você Eu fui no sábado, fiz um programa de nova meio-dia Quando eu acabei o programa, eu disse, não, eu quero esse programa todo dia Eu fico, o melhor programa que já teve uma rádio É louco, cara, investi logo em quem é em mim, né? E tô aí até hoje E acabou se tornando uma marca sua também? É, cara, e... Esse negócio do piloto de jegue vem de onde isso? Isso foi um amigo meu que criou esse título Porque é o seguinte, em São Gonçalo tinha o caceteiro do forró Que ele dizia que era o melhor O Júlio César era o maior E não tinha, como eu sei, o maior nem o melhor Aí o colega disse, não, sabe uma coisa? Eu vou criar um título pra você Tinha que criar um título? É, eu tinha que criar um título, um subtítulo Aí, eu, Nivaldo Silva, o maior piloto de jegue na Paraíba E pegou, ele ficou, graças a Deus, até hoje Você andou de jegue quando tava na Paraíba com uma corda? Ah, lá, andei Pelo menos? Andei de jegue, de cavalo, andei muito, muito Eu ia pra aquele sítio lá, andei de jegue Lá na época, hoje não tem mais Na época tinha muito jegue solto nos matos Então a gente passava uma corda no pescoço, montava num jegue E ia pra aquele sítio, seis, oito levas, né? Naquela época não tinha ônibus, não tinha como você ir Ou era carona, eu ia de jegue Então realmente... A condução era o jegue? Era o jegue, eu andei muito de jegue Então realmente ele entende... Entende de jegue Entende de jegue O grande problema do jegue é o câmbio Que é grande, né? Mas o meu jegue era hidramático O câmbio é... O câmbio do jegue é grande Mas o meu era hidramático Passava as machas tudo no tempo Essa é outra marca do Eurivaldo também Essa coisa da irreverência, da brincadeira Que a galera curte bastante esse aspecto do Eurivaldo E com o programa Sintonia, né Eurivaldo? Agora fala do... Aqui na Super Rádio Tupi Viu 340 M, Las Fluminenses De seis? Seis às oito da manhã, de segunda a sexta Segunda a sexta Isso O programa é nesse estilo Forró, brega e sertanejo E a brincadeira sua É a brincadeira que eu brinco mesmo Eu levo tudo na brincadeira O ouvinte gosta Um ou outro que não gosta Eu digo, se quem não gostar não tem problema É só mudar de ideia A emissora Muda de rádio Não adianta ligar pra mim dizendo que não tá gostando Não tá gostando, muda de cadeira de rádio Não tem problema de rádio Beleza Mas graças a Deus A gente tem a gente aí Eu acredito que 99% gosta Sempre tem umzinho lá O outro Nem Jesus Cristo conseguiu agradar tudo Bom, gente, esse foi meu amigo Eurivaldo Silva Eurivaldo, abraço pra você Admiro muito o seu trabalho também É um prazer trabalhar com você aqui E foi muito bom você ter vindo aqui pra Rádio Tupi Com o seu estilo verdadeiro Você é um cara que eu admiro que você é verdadeiro Tanto é que tudo que você fala ninguém te processa Porque não tem como processar Mas eu não falo mentira Algumas coisas se fosse Não fosse verdade já era É, se fosse mentira Alguém já tinha processado Bom, esse é o nosso amigo Eurivaldo Silva Eurivaldo, pra fechar O que você vê esse momento de turbulência política no país Essa encruzilhada que o cidadão brasileiro chegou Onde não dá mais pra ficar do jeito que tá Ou a gente participa, muda de atitude Não adianta só cobrar mudança de governante Nós também temos que mudar a nossa atitude Como é que você vê isso com a sua experiência de vida De comerciário, de comunicador De cidadão brasileiro Um cara que conhece o país Porque morou em São Paulo, mora em Rio de Janeiro Nasceu no Nordeste Morei no Maranhão, morei no Piauí Conheço, conheço o Brasil Como é que você vê esse momento do país? Eu vejo com muita tristeza isso, cara Porque as pessoas... Tá aí as coisas ali pra você ver Aí o nego fica pegando que a televisão tá aumentando Não tá É o mesmo disso E a mentira o nego processa O nego não processa porque é verdade Então tudo que tá aí é verdade Aí as pessoas preferem Não, não, porque fulano Aí o pessoal diz Não, porque Lula e Aécio fez Eu quero saber que Lula e Aécio fez Que ninguém fez Eu quero saber assim Quem fez tem que ser punido Não interessa o partido E não interessa quem é Eu acho que o grande problema é As pessoas não tão sabendo Separar o joio do trigo É isso? E às vezes deixando o coração falar Mais alto Mais alto que a razão Exato Exato Eu por exemplo, eu votei em Lula duas vezes Votei em Dilma duas vezes Não voto mais em nenhum dos dois Agora não sei em quem eu vou votar Eu vou analisar até a eleição Se tiver algum candidato que mereça meu voto Nós estamos em 2016 Até 2018 dá pra refletir Tem bastante tempo Não precisa brigar por causa disso Tem bastante tempo pra refletir E que os erros sejam punidos E que as pessoas aprendam a lição Independente de partido É verdade Gente, esse é meu amigo Orivaldo Silva Que tem o prazer de apresentar Aqui pro nosso público Nas mídias sociais, no Facebook Eu, Orivaldo Silva, comunicador Aqui da Super Rádio 1340M Leste Fluminense Todos os dias Segunda, sexta-feira Às seis, às oito da manhã Ele tá no ar Com o programa Sintonia Bacana demais Um cara alegre, divertido E que eu tenho o grande prazer De dizer que é meu amigo E colega de trabalho As imagens do meu amigo William Teixeira Aqui nessa reportagem Queria ter um filho desse Orivaldo, obrigado pela sua atenção Valeu, tudo de bom Galera, abraço grande Abraço grande